E aí, deu certo, não deu certo, eu não falei que deu certo? Oi gente, oi Meu nome é Xônia do canal Tech Game, Tech Game E ela é Yasmin do canal Yasmin, Yasmin, Yasmin Se inscreva E estamos aqui com o celular dela, o iPhone Só que não É iPhone, só que não Parece um iPhone, e mano, tá de cabeça pra baixo Parece um iPhone, é da Sony Oi, peraça E estamos com o celular da mãe dela? J2 Pois é, o meu Na verdade, é o meu, tá? E essa que é a da minha mãe Cara, ficou ridículo nesse vídeo Não, não, não ficou não, tá legal Ih, o WhatsApp foi bloqueado, como eu falei no último vídeo, né? O WhatsApp foi bloqueado Eu não, não vou ser processado, tô só falando O WhatsApp foi bloqueado, se alguém não sabe, estão sabendo agora Eles estão sabendo agora Pois é E vamos tirar a capa aqui da Yasmin Ih, é, tiramos Tá toda suja Tá não, menino, tá tudo suja não Olha aqui de trás, baby Pera aí, já vai, só um instante Continuando o vídeo Eu vou botar no meu pau de ser fumando Meu pau de ser fumando, ó A gente trouxe chocolate pra você Garoto, batom, batom, garoto Não, tô brincando É Serenata Valsa de... Sonho de valsa? É não É sonho de valsa É não Serenata Serenata Nata sera É serenata de amor Eu tava serenata pra sua namorada Me sujei Ah, me sujei Gabi Pode me fazer outro, por favor Não Não Não